Eu sei bem que machuquei E machuquei teu coração Machuquei teu coração Não vai embora Fica aqui comigo Neste nosso abrigo Se eu te traí Não foi minha intenção Se eu te magoei Não foi minha intenção Baby, não chora Me perdoa mais uma vez Eu vou te amar Não vou te deixar Baby, não chora Me perdoa mais uma vez Eu vou te amar Não vou te deixar Tudo que eu fiz Eu já analisei Que eu já chumbei Eu já chumbei E porque essa história não tem capa Não tem página E tudo que eu fiz E não tem vírgula Tudo que eu fiz E não tem vírgula E porque essa história não tem capa Não tem página E tudo que eu fiz E tudo que eu fiz E não tem vírgula Tudo que eu fiz E não tem vírgula Se eu te traí Não foi minha intenção Se eu te magoei Não foi minha intenção Baby, não chora Me perdoa mais uma vez Eu vou te amar Não vou te deixar Baby, não chora Me perdoa mais uma vez Eu vou te amar Não vou te deixar Oh, nada Baby, não chora Me perdoa mais uma vez Eu vou te amar Não vou te deixar Baby, não chora Baby, não chora Me perdoa mais uma vez Eu vou te amar Não vou te deixar Baby, não chora Me perdoa mais uma vez Eu vou te amar Não vou te deixar Baby, não chora Baby, não chora Me perdoa mais uma vez Eu vou te amar Eu vou te amar Não vou te deixar Eu vou te amar Eu vou te amar